Vai, peca pro alto Vai, peca pra baixo Vai, peca pro alto Vai, peca pra baixo Sem frescura, sem pirraça Sem mimimi, gosta de transar com raiva Antes de dormir, nunca nego uma tretinha Não importa de dividir Todo tipo de mulher também podia ser essa Como tu, como ela, como as amigas dela Que nunca nega peitinho Que nunca nega xereca Como tu, como ela, como as amigas dela Que nunca nega peitinho Que nunca nega xereca Como tu Toma, toma, toma 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 Toma, toma Toma, toma Seqüência de vá pula a buceta dela Nem pirata tu já ta maluca Salvo cadão na buceta da puta Salvo cadão na buceta da puta Onde eu vou ter que ficar pela horde Vou pegar 5g de beck e ligado a puta do job Onde eu vou ter que ficar pela horde Vou pegar 5g de beck e ligado a puta do job Me ligado, 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 puta do job Quando o PH chega nós no Youtube fudeu